Muitas chuvas no Rio Grande do Sul, olha só amigos, estamos vindo mais uma vez mostrando tempestades no arco norte, inclusive norte do Maranhão, alguma chuva no Rio Grande do Norte e outros estados nordestinos, mas queria dar um destaque agora para grandes chuvas, tempestades, vejam só, olha só esta início de noite de quarta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, olha só, muitas tempestades pelo centro-sul, pelo nordeste e norte, também sul do Rio Grande do Sul, sul, sudoeste, tempestades muito fortes, inclusive também no litoral catarinense, muita chuva, há cidades que em dois dias choveu 300 milímetros, por exemplo, Santa Maria, nesse momento nós vemos a divisa sudoeste com Uruguai, muitas chuvas, São Gabriel, Santiago também, ao sul de Santa Maria, Santa Cruz do Sul, ao norte de Bagé, em direção à Serra Gaúcha, região de Vacaria, Passo Fundo, Santo Ângelo, muitas chuvas, também em Florianópolis, próximo a Florianópolis, muitas chuvas neste momento no Rio Grande do Sul, sobretudo no Rio Grande do Sul. Olha só, vamos mostrar aqui o que está acontecendo, exatamente aquela situação, uma situação, umidade se concentrando na linha do Equador, Asia City, entra na Amazônia, nós temos a Cordeleira dos Andres, que é uma grande parede, que não deixa essa umidade passar, ela vem descendo e está acontecendo o seguinte, ela está entrando, descendo, nós temos massas frias, esta umidade quente, enquanto o frio, se condensa, provocando grandes chuvas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, já temos notícias de problemas, olha só, é exatamente o que está acontecendo, a massa quente, úmida, descendo, batendo na parede, que é a Cordeleira dos Andes, canalizando para o Sul, encontrando o frio, massa fria, ela se condensa e provoca chuvas muito fortes, neste início de noite de quarta-feira, sobretudo no Rio Grande do Sul. Também no sudeste do Santa Catarina, mas infelizmente, Rio Grande do Sul com grandes problemas. Vejam, vários pontos de chuvas muito intensas, granizo, certamente, sudoeste Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo, a região da Serra, a região do Vacarias, e o sudeste do Santa Catarina. Rio Grande, a parte sul também, infelizmente, muitas chuvas, como nós falamos, o vento predominante de oeste para leste, uma descida da Amazônia, então, de noroeste para sudeste, mais ou menos esta direção. Lembrando que nós temos massas frias nessa região, já começou a chegar, as massas frias no mês de maio, e descendo a umidade da Amazônia, então, casamento perfeito. Muita umidade descendo da Amazônia, batendo na parede da Cordilheira dos Andes, encontrando frio, massas frias, provocando exatamente a condensação instantânea, então, chuvas bastante intensas. Temos notícias, infelizmente, de mortes na região. Olha só o que está acontecendo. Deslocamento, deslocamento predominante de oeste para leste, de poente para nascente, com a derivação de noroeste para sudeste. Esta é a situação neste momento. Nós temos a imagem aqui do wind radar, chuvas muito intensas, especialmente neste momento, na região da Serra Gaúcha, região da Vacarias, sudeste de Santa Catarina. Também chuvas intensas no centro-sul do estado. Outras chuvas na região ali de Passo Fundo, de Santo Ângelo, mais ao norte. Previsão de acumulado nos próximos três dias. Passo Fundo, 97 quilômetros. Erechim, vejam só, 211 milímetros. Chapecó, 211. Já fica em Santa Catarina. Três Passos, 203. E Juiz, 107. Santa Maria, 100 milímetros. Santa Maria, que teve em dois dias 300 milímetros de chuva. Alegria de 54. Porto Alegre, 123. Caxias do Sul, 152. Na subida da Serra, Vacaria, 138. Laje de Santa Catarina, 139. Em B, 130 milímetros. Nos próximos três dias, é a previsão Torre 120. Então, muita chuva a previsão para esta região. O Instituto Nacional de Meteorologia já disparou alerta. Grande perigo, é o alerta que nós temos nesse momento. Em todo o Rio Grande do Sul, praticamente. Menos na faixa ao extremo sul do estado, que está em perigo. Sul de Santa Catarina, grande perigo, mas acima um pouco, perigo. Então, nós temos perigo também no Mato Grosso Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, oeste de São Paulo, sudoeste de Minas Gerais, noroeste de Paraná. Perigos também na região do Rio de Janeiro, parte de São Paulo. Também no leste nordestino, Alagoas Segipte, Litoral Iagreste e extremo nordeste da Bahia. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para a tarde de hoje era de muita chuva. Todo o Rio Grande do Sul, faixa sul de Santa Catarina, muita chuva. Outras chuvas importantes, próximas ao litoral de Florianópolis. Também chove no norte, no nordeste do Santa Catarina e sul do Paraná. Chuvas mais fracas nessa parte mais ao norte, mais presentes. Para a noite de hoje, as chuvas mais fortes estão na parte sul, desde a região ali do início da Serra Gaúcha até o sul. A região ali de Erexim, Santo Ângelo, um pouco menos intensa. E em Santa Catarina, quando sobe mais, reduz as chuvas. Não chove, pela previsão hoje à noite, no Paraná. Chuvas também importantes no sudeste de Santa Catarina. Para amanhã, quinta-feira, as chuvas mais fortes se concentrando no centro-norte do Rio Grande do Sul, também região de Porto Alegre, toda a Serra Gaúcha, toda a região de Vacaria, litoral gaúcho, centro-norte com muita chuva. Menos chuvas no extremo sul do Rio Grande do Sul, diminui um pouco na região de Santa Maria e outras cidades. Na parte norte do Rio Grande do Sul, reduz também as chuvas. Reduz as chuvas também em Santa Catarina. Somente o extremo sudeste de Santa Catarina com muitas chuvas. Então, ficamos solidários com os gaúchos, infelizmente, dez mortes até o momento, confirmadas. E nesse exato momento, 17 horas e 20 minutos, desta quarta-feira, 1º de maio, nós vimos, olha só, as tempestades que nós temos no Rio Grande do Sul. Muito preocupante a situação, mais uma vez lembrando que nós temos exatamente a situação dos ventos quentes da região do Olímpico do Equador, batendo na parede da Cordilheira dos Andes, descendo esta umidade presa pelo canal, desce e encontra os ventos frios, provocando chuvas bastante intensas e instantâneas. Mais ou menos como se nós tivéssemos, vamos dizer, a tampa de uma chaleira, com bastante umidade, ou seja, as gotículas d'água que estão encostadas na parede pelo calor, quando nós resfriamos, nesse mesmo momento, a chuva cai. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A umidade, o vapor de Amazônia, que vem muito quente, encontra o choque frio e desce instantaneamente, provocando as chuvas muito intensas. Olha só, nós temos granizo também na região de Vacarias, no nordeste do Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, região centro-sul, muitos pontos roxos. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.